Olá Marilene, boa noite. Você frequenta os estudos do Luiz Mário e Marilene? Ou você conhece o Luiz Mário do consultório ou do... Mas já frequentou os estudos com ele? Ou lá no centro, ou seja, ou no consultório dele? Aqueles estudos que tinha. A internet aqui tá esquisita. Deixa eu ver se a internet daqui tá direita. Boa noite, Helden. Boa noite, Maria Cláudia. Maria Ivanete também. Boa noite. Vamos dar início vibrando o OM três vezes. Inspirem. OM OM Namastê, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Possamos ter uma boa prática. Uma vivência de paz e de amor. Eu sou Vladimir Ersen, idealizador da rede de confiabilidade. que oferece práticas de meditação, aulas de yoga. E as sextas-feiras, uma entrevista com alguma pessoa de um conteúdo relevante. E essa sexta-feira, se tudo der certo, nós vamos ter Dr. Luiz Mário Duarte. Luiz Mário foi professor da Academia Hermoz por muitos anos. Cresceu ali junto com Hermoz. Luiz Mário é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, assim, impressionante. É um neuropsiquiatra. Também um grande palestrante. Atualmente é um grande palestrante, um orador espírita, assim, bem... Bem querido. Ele é daqueles que o amam ou odeiam. Normalmente amam. Então, sexta-feira, ele hoje me confirmou. Teremos ele oito e meia da noite no canal do YouTube Vladimir Ersen. Vale a pena escutar Luiz Mário. O tema vai ser confiabilidade na vida dos mestres, dos grandes mestres. Luiz Mário falar de Jesus é uma pessoa que tem uma fala incrível. Ele pode falar de Jesus, de Buda, de Maomé. É uma biblioteca ali incrível. Então, desde já estão convidados, convidem amigos. Com certeza uma noite memorável, uma noite muito boa. Eu vou chamar de férias, vou tirar férias, de terça a domingo. Domingo à noite volta a meditação. Então, nós não vamos ter meditação, inclusive na terça-feira. Terça-feira já não tem meditação. Mas, domingo à noite, sim. Já pretendo estar de volta, domingo à noite, em casa, no Rio. Mas, sexta-feira, eu vou estar em algum lugar para ter o... Vou estar em algum lugar com uma internet, espero que boa. Para que possamos ter a live com o Luiz Mário. É imperdível, é imperdível. Já fica o convite. Então, vamos nos preparar para a nossa prática. Acomode seu corpo. Aquiete a sua mente. Tome a decisão de se desligar do mundo lá fora. De se distanciar das preocupações dos afazeres. E de se envolver completamente com a prática. Então, dê uma interrompida no seu decorrer do dia. Saia da dinâmica do dia e entre. Entre no universo interior. E perceba-se e se envolva em cada instante da prática. Sem expectativas. Em um meio para reduzir as expectativas. É desfrutar da ação do presente. Usufruir. Estar presente em cada momento. A prática. A prática. É para ser usufruída. Desfrutada. Vivenciada. E isso já basta. Não é o que vai vir depois. Se é que alguma coisa acontece depois. Mas não perca. A oportunidade. De vivenciar o que acontece agora. Esteja presente. Senhor. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio. Que o leve o amor. Onde houver ofensa. Que o leve o perdão. Onde houver discórdia. Que o leve a união. Onde houver dúvida. Que o leve a fé. Onde houver erro. Que o leve a verdade. Onde houver desespero. Que o leve a esperança. Onde houver tristeza. Que o leve a alegria. Onde houver trevas. Que o leve a luz. O mestre. Fazei que eu procure mais consolar. Que ser consolado. Compreender. Que ser compreendido. Amar. Que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo. Que se vive. Para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco. E assim damos início ao mantra OM. 21 vezes. Inspira. OM. 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 OM 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 Jaya OM 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 Observe, sinta, perceba o que muda em você com a prática do manda. Não é uma pergunta se muda algo, mas sim o que você percebe que muda, porque mudar muda. Qualquer gesto, qualquer ação gera uma modificação. Aqui queremos estar presente, percebendo, sentindo, tomando consciência. Desfrutando de cada modificação, a cada instante. Damos início à meditação, assuma sua postura meditativa, postura firme e confortável. Recolha os órgãos dos sentidos. Deus, permita que o mundo aconteça lá fora, seus barulhos, suas inquietações, agitações. Recolha-se, abstrai-se do mundo lá fora e faça o mergulho interior. Passe a habitar a morada da paz que há em ti, em seu coração. É um valor humano, está na natureza humana. A paz. Mesmo que haja agitação e inquietação na mente, se distancie. Se distancie um pouquinho. Não lute contra. Aceite. mas se distancie. Mas se distancie e dê um direcionamento à mente. Passe a observar a respiração. Abra um espaço. Permita aquietar a mente, mantendo-a focada, direcionada. E assim permaneça, habitando a morada da paz que há em ti, praxante. com a mente focada. Contemplando a respiração. Acompanhando o movimento de expansão que faz com que aconteça a inspiração, produzindo o som interno, Su. Seguido de um movimento de retração, faz com que ocorra a expiração, produzindo o som Ram. Amo. E assim permaneça, desfrutando dessa integração, do pulsar, da expansão, da retração. integrado com a dança cósmica, num permanente movimento de expansão e retração. Da janela de praxante, da morada da paz em seu coração, contemple a dança da rei na respiração. Na inspiração e na expiração. O bailado que acontece sendo levado pelo som da respiração. Su. Ram. Igual a dança cósmica de expansão e retração. E assim nós entramos num estado de unidade, de integração. em um estado de plenitude, no simples ato de contemplar o bailado da respiração. Sol. 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 Am. Sol. Sol. É? E assim? E assim? E assim? Amém. 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 Se você chegou hoje, não se preocupe com o tempo. A prática termina com o toque de três sinos. Permaneça em praxante, contemplando a dança cósmica da respiração. Toda vez que se distrair, gentilmente volte. So-ram. 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 de habitar a morada da paz em seu coração. Encerramos com o onxante, três vezes. Paz para nossos corações. Paz para nosso mundo. Paz para nosso universo. Inspira. Om. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos tenham uma ótima semana com saúde, com paz, com cuidados, usando máscara, usando álcool gel. E vamos à leitura do livro, que está muito boa. Hoje nós temos uma mensagem muito importante para deixar aqui. Paramos aqui ontem. No momento, quando uma emoção como a raiva está em plena explosão, mesmo que tentemos usar a nossa experiência e o nosso conhecimento para reduzi-la, vamos encontrar uma grande dificuldade para controlá-la. a ponto de ser como uma enchente. Precisamos começar cedo, na primavera, e investigar o que está provocando a enchente e tentar construir muros de contenção para evitar o desastre. Continuamos hoje. De forma semelhante, em relação à nossa saúde mental também, quanto mais cedo começarmos a praticar medidas preventivas, mais fáceis e mais eficazes elas se tornam. Quando já estamos doentes, é difícil se lembrar do conselho do nosso médico. Acho que nenhum médico diria Se você ficar com mais raiva, vai ficar mais saudável. O seu médico diz isso? Não, concordou o arcebispo. Os médicos sempre nos aconselham a relaxar. Relaxar significa uma mente calma, sem muita agitação, que destruirá o seu relaxamento. Além disso, muito apego vai destruir a sua paz de espírito. Disse o Dalai Lama, retornando à inveja e ao ciúme. Você pode ter uma boa casa, com um ótimo quarto e uma boa banheira, e tocar uma música relaxante. Mas, se estiver cheio de raiva, cheio de ciúme, cheio de apego, nunca vai conseguir relaxar. E aqui, qual seria a sua opção? Correr atrás dessa boa casa, com um ótimo quarto, com uma boa banheira, ou investir e dedicar para reduzir ao máximo possível a raiva, o ciúme e o apego, para poder relaxar? Tem que ser uma escolha. E, reduzindo, eu acho que dá para ter a casa. Não impede de ter a casa. Mas não adianta ter a casa numa condição dessa, ao meu ver. Por outro lado, você pode estar sentado em uma pedra, sem nada. Mas, mas a sua mente está completamente em paz. Então, você pode relaxar. Ninguém vai fazer isso por você. Nada vai fazer isso por você. A mãe pode pegar o alimento, mastigar, 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 olhando para o filho, pelo filho dela. Pode mastigar, mastigar, mastigar. Não adianta que o filho não vai ser nutrido por isso. Ele precisa mastigar o próprio alimento e engolir. Ninguém vai fazer por você. Se você não tomar uma decisão de adquirir ferramentas suficientes para diminuir os impulsos de raiva e aumentar o seu nível de paz, de satisfação com a vida, para que possa relaxar, não vai acontecer. Não acontece. Nos contaram uma história da carochinha, que em algum momento o anjo vai e traz, ou a fada madrinha bate a varinha de condom e tudo vira. É a história da carochinha. Que essa varinha de condom está dentro de nós. Ela existe dentro de nós. Pelas nossas escolhas. Para isso, o discernimento. Quando você reduz, você tem mais clareza para fazer escolhas e poder abrir mão. Lembra que o apego é uma das aflições. Então, aprender a abrir mão, eu considero como sendo um dos elementos mais importantes no caminho espiritual. Aprender a abrir mão. Saber abrir mão. E trazer gratidão por aquilo que a vida nos concede. Continuando. Jimpa me contou que existe um inesquecível verso. Em um texto tibetano conhecido. Escrito pelo primeiro lama Panchen. Esta é uma linda oração que Jimpa usa para cultivar Mudita. Diz assim. Quanto ao sofrimento, não desejo nenhum menor. Quanto à felicidade, nunca estou satisfeito. Nisso, não há nenhuma diferença entre mim e os outros. Abençoe-me para que eu seja capaz de sentir contentamento pela felicidade dos outros. Nós vamos, no retorno das férias, vamos usar por um tempo esse verso para se tornar presente em nossos corações. Quanto ao sofrimento, não desejo nenhum menor. Quanto à felicidade, nunca estou satisfeito. Nisso, não há nenhuma diferença entre mim e os outros. Abençoe-me para que eu seja capaz de sentir contentamento pela felicidade dos outros. Isso é Mudita. Lembra, Mudita é o contentamento empático. É algo que nós precisamos cultivar. Contentamento pela felicidade dos outros. E aqui paramos hoje. Uma boa noite de domingo para todos. Que Deus nos abençoe e seja feliz. Atelier Atelier Riaran Madeira Seja bem-vindo A TD Madeira Uma boa semana a todos. Segunda, amanhã, estamos juntos. De manhã e de noite. Aí terça-feira, não. Quinta-feira, eu vou ver o Motorhome para fotografar. Vamos ver se está em condições, se é alguma coisa viável para fotografar e começarmos uma campanha para ver se ele se materializa nesse processo colaborativo. Aí vou tirar fotos. Talvez, se lá tiver sinal, eu faço uma live de lá mesmo. Quinta-feira, vamos ver. Mas vou registrar para poder interagirmos. Namastê. Gratidão pela presença. Sejam felizes, sejam felizes. Cultive. Vamos cultivar juntos. Mudita. Contentamento. Contentamento pela felicidade dos outros. Contentamento hepático. Namastê. Tchau. E programem isso para sexta-feira, hein? Imperdível, com certeza. Garanto. Tchau. Boa noite, Marilene. E aí Tchau. Tchau.